Momento Velocidade, oferecimento e carros faz a vida rodar e Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta e hoje um programa especial porque vamos começar também a trazer novidades para você do setor automotivo, reportagens especiais sobre carros, inclusive vamos começar com um lançamento. Eu fui até Gramado lá no Rio Grande do Sul para conhecer o novo Renault Cardian e trouxe todos os detalhes para você conferir agora. Quem busca um SUV compacto com projeto brasileiro terá uma nova opção a partir desse mês, o novo Renault Cardian, que terá preço a partir de R$ 112.790. A Renault é uma das mais tradicionais marcas de automóveis do mundo e fez história com projetos ousados para as ruas e também vencedores nas pistas. E o Cardian é a nova aposta para atrair um público, sobretudo urbano. O motor é o inédito 1.0 de 3 cilindros turbo, que gera 125 cavalos de potência. No teste que fizemos nas Serras Gaúchas, ele mostrou ótimas respostas, inclusive nos trechos de subida e nas ultrapassagens na estrada. Esse conjunto trabalha com câmbio automatizado de seis marchas e dupla embreagem banhado a óleo. Isso garante ótimos números de consumo, tanto o etanol quanto a gasolina. Também chama a atenção o ótimo pacote de segurança, a central multimídia de 8 polegadas e o porta-malas com capacidade para 358 litros. Com o lançamento do Cardian, a Renault terá no Brasil um carro de ótimo custo-benefício e faz uma declaração de respeito ao consumidor brasileiro, mostrando a importância que nosso mercado tem com produção nacional e tecnologias que vão equipar carros no mundo inteiro. Gostou do novo Cardian? Acesse agora mesmo icarros.com.br e veja as melhores condições de financiamento e confira nossa reportagem com avaliação detalhada do SUV compacto da Renault. Hora de conferir as novidades da Stocar e da Porsche Cup. Eu fui convidado pela EMS Racing para o lançamento da equipe de Léo Sanches e Atila Abreu. Vamos conferir! Era um sonho que eu tinha de poder trazer os carros aqui na EMS e mostrar para todo mundo como é que é o automobilismo. E aí ainda teve um circuito de volta rápida aqui na EMS. Estou muito feliz, eu acho que surtiu bastante o efeito que a gente queria, que é todo mundo conhecer os carros, quem não teve oportunidade. Muita gente que não acompanha também o automobilismo agora conhecendo. Tomara que consiga a proposta de assistir na Stocar ou na Porsche Cup e estou muito feliz, estou muito feliz sim. E a gente sabe que o piloto gosta de desafio, né? Você como piloto ia ser legal um dia a Porsche Cup e ter uma corrida num circuito de rua? Nossa, desde que eu comecei a correr, eu sempre falo isso, eu sou um dos grandes entusiastas de corrida de rua. Agora a Stocar vai voltar, quem sabe aí as outras categorias também vão, se inspiram aí na Stocar novamente com os circuitos de rua. Atila Abriu sai na frente treinando, já no circuito de rua da EMS, o nosso circuito oficial agora, né? Mas acho que seria muito interessante aí a gente poder voltar à prefeitura, o apoio somente de governadores, prefeitos, para poder trazer realmente esse esporte de novo para a rua, que é muito legal, né? Quem tem oportunidade, por exemplo, de ir para a Mona e sentir ali você poder andar, né? O pessoal até vende, aluga o carro para dar uma volta ali, então até vira um circuito turístico. Acho que seria muito legal, quem sabe aí o Daner Pires se anima. A Copa São Paulo de Kart teve a sua segunda etapa realizada no Cartódromo Granja Viana. Na Merim, Werner Onrich foi o vencedor e após a aplicação de uma punição, Pedro Campos garantiu a vitória na Cadete. Na Fórmula 4 Júnior, Felipe Zucchini triunfou, com Eric Dantas sendo o melhor na Fórmula 4 graduados. Artur Camilo venceu na Fórmula 4 Like e Márcio Gasquez na F4 Sênior. Na Rotax Minimax, Lucas Ferreira foi o vencedor. Já na Rotax Júnior Max, Pedro Lima levou a melhor. Pela Rotax Max, Lucas Paiva venceu. Gabriel Rosa triunfou na Rotax Max Masters. Na Rotax Micro Max, Pietro Belisario triunfou. E Juliano Raúlte venceu na Rotax DD2. E teve Michel Aboíça, vencedor na classe Masters. Yuri Alves venceu nas Shifter graduados. Nessa categoria, Diego Lozov venceu na Sênior. E Eduardo Violante triunfou na Super Sênior. E Luiz Souza ganhou na Super Sênior Masters. Davi Lário e Antônio Peperoni venceram na Pro 500 Geral. A Pastore foi a melhor na Pro 500 Light. Otto Rezende e Peterson Nakamura ganharam na Pro 500 Sênior. Demais! Parabéns aos vencedores da Copa São Paulo de Kart. E no próximo domingo tem o episódio 3 de nosso reality show. One, jornada rumo à vitória. O que será que eu e o Léo Reis aprontamos nessa etapa? Você vai conferir no próximo domingo aqui na TV Gazeta. Até lá! Momento velocidade. Oferecimento e carros faz a vida rodar. E Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Pushing the limits for better. Pushing the limits for better.